Vou fugir de ti Me dá tuas mãos e vamos sair Vou lhe contar tudo antes de eu partir Eu quero ir pra longe pra não mais te ver Talvez não te olhando eu consiga esquecer E no colorido do teu rosto lindo Vejo meu ciúme aumentando mais Vivendo aqui perto só tenho tormento Por isso que vou à procura da paz Enxugue o branco e não chores mais Na realidade eu te amo demais Mas nunca se esqueças que eu te falei Porque em silêncio por ti chorarei Porque em silêncio por ti chorarei Levanta teu rosto, não perca a esperança Tudo isso é ilusão de você tão criança E tudo esse amor faz meu coração Te amo demais e esta é a razão Preciso ir depressa, meu tempo é perdido Quero acariciar seus cabelos compridos E no colorido do teu rosto lindo Vejo meu ciúme aumentando mais Vivendo aqui perto só tenho tormento Por isso que vou à procura da paz Enxugue o branco e não chores mais Na realidade eu te amo demais Mas nunca se esqueças que eu te falei Porque em silêncio por ti chorarei Porque em silêncio por ti chorarei Porque em silêncio por ti chorarei Porque em silêncio por ti chorarei